Mas numa maratona é bom evitar o máximo possível, é só realmente, ah, aqui vai facilitar a minha vida, então vou usar pra não destruir muito a torre, ou estou travado aqui, vou usar pra não perder essa run, ou está no final, vou usar porque já tá bem difícil de perder a run. Terceira fase, Oba Disk, essa é a fase do Classic que muda mais, fica absurdamente mais fácil, porque um monte de elementos problemáticos que tinha no original foram removidos, vou fazer isso agora que eu errei. Antigamente tinha o Mystery Block, que é um bloco que pode virar qualquer outro bloco, tinha o Monster Block, que é um bloco que vai andar aleatoriamente quando você move caixas, se não me engano, isso, pelo menos nesse jogo é quando você move caixas, no original não lembro como funcionava. Tinha o Bloco de Bomba, que se você passasse por cima depois de tempo ele explodia, bom o Espinho ainda tem nesse, mas todas essas coisas foram removidas, então acaba que fica muito mais fácil e seguro, e segura essa fase em particular nessa versão do jogo. Eu de alguma forma estou conseguindo confundir muitos personagens, eu culpo só a falta de prática, posso puxar esse, e tudo isso já vai formar uma escada pra mim e perfeito. Também temos o Gelo, que infelizmente não foi removido, embora seria bem sem graça se fosse, que é um enorme problema. Se você andar pra cima de um Gelo, por exemplo, aqui, e pra esquerda, você vai escorregar até o Espinho morrer. Se você andar para a direita aqui, você cai no Precipício e morre. Então, o Espinho dificulta bastante, e se faz você ter que ser mil vezes mais cauteloso. Não, tá bem estável isso pra tentar destruir esse Precipício. O que não me deixa nem um pouco feliz, por estar jogando no Switch, e pelos controles serem tão... Bom, eu vou escorregar aqui, mas vai estar relativamente safe. Opa, por eu estar jogando no Switch, e estar driftando um pouco nos controles, então... Eu tento manter meus personagens em uma posição que vai ser mais segura, e menos propensa a eu morrer, mas nem sempre tem muito o que fazer. Tá, vou só, vai pra lá, volta. Eu tenho uma desculpa, como eu estou no Switch, posso falar, ali eu com certeza fui no meu controle, não fui eu que andei errado, e quase fiz besteira. Aqui é uma parte interessante, que a torre se divide em duas. Isso pode, em algum dado momento, se tornar um problema, se uma torre subir muito mais do que a outra. Temos que tomar cuidado pro controle, literalmente não me empurrar pra morte, o que pode acontecer, não seria legal. O que, evitar esse tipo de coisa, não é de todo difícil, só literalmente terminei de mover, eu movo correndo, o controle pro outro lado, e boas. Ao mesmo tempo, isso significa que tem uma coisa a mais, me preocupando, além de eu já ter que controlar dois personagens ao mesmo tempo. Mas qual seria a graça se isso fosse fácil? Serial. Tá, 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 esquerda, toda esquerda. Tudo direita. Tá, tá, aqui eu consigo formar uma escada, assim que a Katherine subir, passei pra lá. Seguinte, aqui vai ter uma escada. Tá, não tem muito o que fazer, esse daqui vai cair, mas eu posso estender pra cá. Opa. Só não. Só não morrer aqui agora. O que é isso? O que é isso?